Música Cada vez me impressionou com o destino Te conheci numa manhã solarada Foi tudo tão repentino Me sabe demais, já estou apaixonada Estou respirando o caixão Sempre me pego pensando em você Por que não tive a intenção De um dia gostar de você Te curto totalmente Te curto de amar Você apareceu assim Tão de repente Como folhas Que voam no ar Te curto totalmente Te curto totalmente Te curto por te amar Você apareceu assim Tão de repente Como folhas Que voam no ar Meu coração Você pode ver Consegui um pouco Tão de repente Com meu chão E um dia Posso te perder Com olhas que se perdem no vento Te entorno totalmente De novo por te amar Você apareceu assim Então de repente Com olhas que vão voar Te entorno totalmente De novo por te amar Você apareceu assim Então de repente Com olhas que vão voar Com olhas que vão voar